Aê, aê, Felipe o Apelão chegou, tamo aonde pai? Jundiaí, paredão universitário Aê, ta escurando aqui pai Cheguei em Jundiaí e hoje vai ter rolezinho Onde vai ter diversão, alegria, amor e muita puta Hoje eu trouxe uma carteira de trabalho Só vou pegar mulher que trabalha Só vou pegar mulher que tem carteira de trabalho Nós contratamos segurança hoje Boa noite rapaziada, hoje eu to de mau humor É índio pai, índio porra Caça lambari, caça pai, caça lambari Ó, ó, aquela é lambari Caça lambari pai, ó Rei da fama, rei da fama Rei da fama pai Cadê a mulherada, me apresenta pra mulherada Mulherada ta tudo por ai, louco E aquela mina atrás de você? Minha namorada Tá namorando Namorando pai Que casal fofinho Exato Dá a mão de vocês Dá a mão Tomara que termine Dá um beijo vocês dois Ai Que casal fofinho Que casal amoroso Que casal que deveria terminar Já traiu? Nunca Nunca é mais fiel que existe Ai, ele nunca traiu Eu vi no olhar dele Só uma vez só Ele quer que você come a mãe dele Que? Não, não, que? A filha dele A filha dele Ela trabalha, ela trabalha Adoro mulher trabalhadora Adoro mulher trabalhadora E a barriga dele Eu sou seu padrasto agora Vai, vai, vai Vai, vai, tudo Ai, o povo ta louco só Ai Ai Tá namorando? Tá Posso te avecar? Como assim? Posso te avecar ela? Não Como assim? Estou estourado Ela Tá com ele? Não Posso te passar uma cantadinha? Pode Pode Você come rato? Porque você é uma gatinha Miau Hoje eu to amoroso Hoje eu quero amar Ah é? E você foi a escolhida Eu? Foi Hoje é sua sorte de me pegar hoje Como assim? Eu to com ele ó Hã? Eu to com ele ó Fecha o olho pai Fecha o olho Que eu quase peguei ela Que eu quase peguei ela Que eu quase peguei ela Ae Vou assinar sua carteira Você trabalha? Trabalho Faz o que na vida? Trabalho ué De que? Uma empresa Não Que ela ta mentindo É brincadeira Segurança Tá trabalhando? É lógico né pai Tão invadindo? Pra caralho Mas eu to fazendo igual os lambari Metendo a flecha Por que tua cara ta vermelha? Porque simboliza o sangue A morte Tchê Ih mas não da pra ver caralho É que eu sou ne... Não? Sou branco? Você é... A cor no ponto Como assim a cor no ponto? Nem muito bem passado Nem muito mal passado Ah Volta o cão arrependido Faço as orelha tão falta Por seu ouço o ruido Ai me apresenta a mulherada pai Agora Volta depois Volta depois Mulherada Quero mulher Aquela ali ó Eu amo meus funk Ele arranja pra mim Tô estourado Trabalho filhota Trabalho O chão ta escorregando pai Até pra fazer um walker pai Escolhe outra Tá de vela? Hã? Como? Eu acho um absurdo Eu acho um absurdo Você ficar de vela Você acha? Eu acho um absurdo Meu Deus Você aqui com a mina Ficar de vela Eu também acho Vou te ajudar Como? Beijando você Meu Deus E rede nacional assim? É Tipo vou beijar você e vingar dinheiro Tá bom Parece que eu fiz gol Parece que eu tô na copa do mundo Já pegou casado? Casado não Agora pegou Acredito Aquela ama casada é brincadeira Que tanta câmera é essa? Filma a plateia Filma a plateia Ai que plateia é essa pra eu gravar? Aê Gostei Gostei da tua dança Ai Gostei Como é? Gostou de mim? Tô charmoso Então vamos Sou bonito Bora Por que? Dançar Ah Pra você queira outra coisa Ela ia me beijar É brincadeira Aê Aê Faz dois dias que eu não tomo banho Será que a mulherada me dá chance? Eu acho que dá Eu acho que dá Aqui em Judiaia a galera não toma banho? O povo não quer nem saber só quer beijar Aê Figure essa barra Barra Olha Esse ai dá pra pescar Olha o aparelho dele Parece uma pirra Poder da fama? É o poder da fama Eu manda ai o poder da fama Posso ativar? Vai 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 Poder da fama? É o poder da fama Tá bebendo o que? Eu sou seu fã viado É água suzão Vem me engasgo Vem pro gore dessa água Manda de novo Imaginava ver o seu fã de novo Aê Vou chavecar todas de Judiaia É mesmo? Todas Todas Até macho Até homem Vou ativar pra elas o poder Poder da fama Que? Ativeu o poder Que poder? Poder da fama Ela gosta Ela gosta de famoso Ela gosta de famoso? Ela gosta de famoso Ela falou pra mim que você gosta de famoso É? Ela falou pra mim que você gosta de famoso Eu gosto Oxi Eu sou famoso E você? Dagoberto Gameplay Nunca ouvi Faço Gameplay de Minecraft Aí sim Tu gosta de Minecraft? Não Aqui em Judiaia não tem famoso muito né? É Quer sentir o poder da fama? Eu tô off Como assim? Eu tô off Ficante? Tô com ficante Que lecorna é brincadeira hein? Tá com ficante Ela ficou duas vezes com o cara Olha Duas vezes Ali é a minha jogada de ferro Miau Miau Eu sou um gatinho Olha Já pegou quem tem leite no dente? Leite no dente Tô suave Como assim de suave? Tu sabe Se você me pegar você nunca vai arrumar emprego Nunca mais O que você acha disso? Eu tomar um fora Você tomou um fora? Tomou um fora? Tomou um fora Ela falou que só pega pedreiro, uber Ela só pega feio Te esplanou que você pega só feio Zacarias Eita Aí uma briga de mulher vai dar viu? Se você fosse feio ela pegava Eu sou feio? Não Eita Cabeça Subiu meu vals Subiu meu vals Muito bom patrão Muito bom Pode banir elas Mas são donzelas tão lindas Calma Calma índio, calma Ae Fumada é a c*** Eu tô fazendo pela sua saúde Você é índia? Você é índia? Tô Eu também sou índio Ah Já pesquei já Ah Eu pescava no Amazonas Eu pescava muito Tão solteira? Sim Tá tudo bem? Prazer Felipe Um apelão Sou jogador de futebol Tá namorando? Eita Esse anel é de diamante hein Não é da Chopin não né? Não Diamante É Mano Peguei do meu velho da lancha Gostou? Eu posso ser o seu novinho da lancha Comigo você vai comer hot dog Vou te levar pra pescar Car Que mais? Pisse na boca? Nunca beijar uma menina que tem pisse na boca Aba Nunca na vida Mentira Não sei como é Não sei como é Como é? Como é? Normal É meio diferente sabe? Eu senti um ferro Ferro na boca Deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo Primeira vez deu de aí Primeira vez assim aqui? É a primeira vez Mentira Você foi a primeira que eu beijei Mentiroso Eu não acredito nisso não Ah mas eu não acredito nisso não Olha no meu olhar Eu tenho um olhar de mentiroso? Tem Eu menti, eu menti Passaram na frente Tá de boa Cadela? Eu sou Cadelinho Ai me apresenta Júlia aí Campinas aqui Cadelão Quê? Campinas Aqui é Campinas? Não Eu moro em Campinas E você mesmo pra cá? Só dá um olho aqui Só Júlia aí Quanto você quer pra sair na mão com meu segurança? Demorou Então pai Que que tá pegando aí pai? Demorou pai Chega Só chegando aí Sem soco na cara Sem soco na cara Não Agressão Sem agressão É sem agressão Joaquim pô Joaquim pô Demorou? Eita Falou que ia puxar teu cabelo e beijar na boca Eu regaço os dentes dele É isso Que dancia cativa Eu acho que ele é gay Eu tenho certeza Eu acho Certeza Você é gai igual eu? Oi Você é gai igual eu? Gai? É Eu acho que não Eu sou Não sei o que eu sou Qual que é seu tipo de cara? De tara De cara De cara Olha eu gosto de branco Padrão Do tanquinho Mas no moleninho também eu não dispenso E de índio tu gosta? E de índio? Você gosta de índio? Olha eu não vou me comprometer Entendeu? Porque senão eu vou entrar numa bolêmica Isso é preconceito hein Isso é preconceito Não é não São preferentes Eu luto pelos índio Eu luto pelos índio Eu luto pelos índio Eu luto pelos índio Aqui é índio rapaz É índio Índio que planta mandioca Quer ver ele correr? Carteira de trabalho Quer ver ele correr? CLT Mostrou CLT ele corre É mulher? É mulher Mulher Aqui mulher aqui ó É mulher É mulher É mulher É mulher É mulher É mulher pai Quer ver o tamanho da mandioca da mulher? Mulher Tá curtindo a festa? Tô pra caralho Queria conhecer judiaíno Conheço nada Ah você não conhece? Ó Você não conhece? Conheço nada Ah entendi Te achei maravilhosa Ah você me achou? Muito Tá solteira? Tô Eu também Ah eu? Não Quer beijar alguém? Não Eu também não Você gosta ou compre? Não rolaria nada entre eu e você? Eu tô tranquila Hã? Você não vai nem ficar cantada ou acabar descantando? Posso passar cantada? Posso passar cantada? Posso aí que ela sim Dá uma voltinha Você come rato? Porque você é uma gatinha Ah Miau! Ah Zero a dez Oito Sabe por que é oito? Mas merece um beijo Você vai me beijar? Pode Posso me aquecer? Pode É o poder da fama É o poder da fama Volta o cão arrependido Passou as orelhas tampadas Com seu osso ruído Com ele E com rabo entre as patas É o poder da fama rapaz É o poder da fama Eu quero ver o grito da galera Viva traição Viva traição Viva traição Viva traição Viva traição Viva traição Chega nele também Vou dar É homem pai É homem? É bom, rapaz. Ele pensou que você era mulher. Que isso, pai? Quer ver o tamanho do pesado? Pega aqui, Calabrese! É um pretinho charmoso. Tem que ser, né? Pelo menos isso. Qual que é a sua cantada pra mulherada? Onde? Qual que é a sua cantada pra mulherada? Ah, não tá tendo não, só no desenrolo. Tá ligado. É, aquela ali tá te olhando ali, ó. Só vou dar a vida. Chega nela, chega nela. Tá traindo? Tá traindo? Quê? Tá traindo? Não, eu quero voltar enxergando pra casa mesmo. Tá atrapalhando a iluminação? Eita! Que vai continuar essa iluminação? Analisei, você faz o meu tipo ainda. Ah, é mesmo? Muito. Eu tava lá atrás, vi você. Mentira! Tipo, você tem um olhar de pureza. Ah, coitado! Você é de Jundiaí? Sou de Tupeva. Não conheço nada em Jundiaí. Eu sou de Tupeva. Tô falando com ela. Que? O papo tá mó envolvente. Tava mó papo gostosinho, você tirou ela. Fala aí. Fala pra ela. Sorry, 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 sorry. Belingue? Eu te amo, Tchu Tchu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eita! Eita! Vou gravar, dá de novo aqui que eu quero ver. O que? O Céline? É, não ganho. Só agora, tá aqui fora. Eu não ganho não? Vai ficar na vontade? Deixa bem. Você vai me deixar na vontade? Mas eu queria dar um beijão em você. Eu daria um beijão. Agora? É. Você quer dar um beijão em mim? Quer? Muito? Um pouquinho. Um pouquinho. Beijo técnico. Vamos beijar técnico? Ah, só pra mostrar como você faz. Sem língua. Sem língua. Beleza? Aê, que plateia, que plateia. Tô até com medo. É o MyMedia de Jundiaí. É o MyMedia. Eu tô na mídia, rapaziada. Eu sou o prefeito de Jundiaí, rapaziada. É você, porra! Aê! Atração principal! Atração principal! Eu vim aqui pra ver esse cara. Eles não tão pelo aranha, não. Eles tão por mim. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo pra bombar? Cadê o vídeo pra bombar? Joga na net! Joga na net! Joga na net! Aê! Aê! Nunca beijei um homem, hein! Yes! Minhas... Minhas mulher me matam, cuzão! Minhas mulher? Minhas mulher me matam, cuzão! Aê, tá igual o Sheik? Tá beijando vara? Nossa, hoje eu tô solto. Olha esse cara, velho! Aê, rapaziada, tamo junto. Tá virando tumulto. Pode barrar! Que que você falou naquela hora? Arruma uma pra mim também, cara. Ah! Segurança eu tenho que conseguir uma. Quer beijar? Hoje nós tá com dois seguranças. Que que foi? Esse aí é meu filhote lambari, caralho. Briga de segurança? Quem vai beijar? Não, mano. É meu aprendido. Fala minha mãe dele. Posso comer? Não, minha mãe não. Por favor. Por favor, pai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pai, eu sou um padresso maravilhoso. Ô, Glória! Vai! Tá falando muito da mãe tua. Ele conhece. É a dele. A dele você pega. Pode pegar. Nunca o Manuel. Aê, vou escolher. Duni, duni, te salame. Vai de charrete. Tá comendo? Não, já era. Pode comer todo mundo. Sua mãe faz o que da vida? Minha mãe? Desentregada. Visita. Dá carteira. Dá carteira de trabalho. Dá carteira. Ó o medo dos universitários. Mostra a carteira que eles correm. Ela montou meu pai e o outro marido dela. Tá invadindo aí, pai. Tá invadindo aí. Tá ligado? Cadê o mosquitão? Tá vendo? É o Felipe. Você não é lá... Onde você é o Felipe? Mano, eu morei na Europa por muito tempo. Puta que pa... Você tá falando sério? É. Hoje eu vim aqui pra Jundiaí. Da merda. Você... Você é loira natural? Não. Sou falsificada. Você acredita? Mas você trabalha? Trabalho. Só tô pegando mulher trabalhadora. E você? Você trabalha? Tô trabalhando agora. Você tá curtindo e eu trabalhando. Eu estou em trabalho. Ué, não tem como você ir embora e não dar um selinho assim. Um selinho? Quer beijar um? Ela é ótica. Eu cuido o Teleton. Aí que é bom. Adoro. Que eu vou ter que cortar essa piada. É aqui que fica a ralézada? Agora você tomou uma. É aqui que fica os anônimos? É, os anônimos fica aqui. É aqui que nós vai ficar. Olha ele aqui. Aaaah! Esqueçado. Cheguei, cheguei. Chegou, chegou. O negão vai passar uma cantada aí. O que você acha? Calma aí. Chamei a responsabilidade pra você. Escolhe uma, vai. Escolher uma? Vai, vai, negão. Escolhe uma. Vai, 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 vai. Se for casado é ganhar 20 pontos. Aquela mina lá, ó. Aquela lá, ó. Que tá de canto lá, ó. Sou prefeito de Jundiaí. Tá bom. Deputado federal. Chave. Achei maravilhosinho, né? Olho azul, verde. Nossa, eu ia conversar só. Eu sou o governador. Conhece? Eita, nós disputa a concorrência. Nós vai disputar a reeleição. Suave, suave. Ficou um mau climão, né, pai? Suave. Vamos acabar esse climão cantando uma música de amor. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Será que vai acabar? Não. Não. Eu sou o Júnior, viado. Ô, Vinícius. Vinícius Júnior do caralho. Não era pra estar jogando na Espanha. Você é o quê? Eu, canalha, tio. Eu, canalha? Você é um canalha. Eu, caralho, tio. Toca aqui, toca na minha mão. Satisfação pra você. Como é que eu sou canalha e você... Eu? Eita, mulher, mulher da mais viu. Calma aí. Cadê? Ah, ah. Mulher mais viu. Ai, se não deu. Sou canalha, tio. Sou canalha, né? Sou canalha, né? Sou canalha, sou canalha. Segue no canal. Fala aí, canalha. Canalha. Eu sou o quê? Arruma alguém aí pra não beijar na boca. Joga aquele papinho furado, vai. Vou dançar pra elas. Duvida. Joguei um ombrinho, pai. É isso mesmo. Ele é um canalha. Você é muito famoso. Vai lá beijar as minas lá e deixou ele em casa. Não, hoje eu quero beijar homem. Não, vai tomar... Vai lá. Eu sei que você tá traindo, mas ninguém vai ver, não. Eu sei que você tá traindo, mas ninguém vai ver. Pode ficar... Ela tá em casa dormindo. Ela tá sentada no chão. Só pedi pra ela levantar, né? Uns 300 reais. Ele ficou constrangido. Eu sou o quê? Você é um canalha. Você é o pior do mundo. Pior do mundo. Eu sou o quê? Você é o pior do mundo. Eu sou o canalha. Eu sou o canalha. Esse cara eu gostei, ele é bom. Ele é bom. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Depois terá a parte 2. Deixe seu like. Inscreva no canal. Rende like aí, vai. Rende like aí. Rende like aí. Felipinho. Felipinho apelão. Deixa o like. Inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Comenta aí. Eu sou o quê? Não cai no golpe dele. Eu sou o quê? Canalha. Poder da fama. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Daqui a pouco tem mais.